O que é o Hadith? O Hadith de Seyyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda Quando o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse Allahu Akbar, ashado anni abdullahi wa rasul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Profeta sallallahu alaihi wa sallam exaltava Allah Dice Allahu Akbar, testemunho que eu sou servo e mensageiro de Allah De seguida, ordenou para Seyyidina Abilal ibn Rabbah radiyallahu ta'ala anhu wa arda Para que convocasse as pessoas Seyyidina Abilal levantou a sua voz convocando as pessoas Allahu Akbar, aproximem-se para escutarem aquilo que são as palavras do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Os muçulmanos aproximaram-se para escutarem aquilo que era a palavra do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Escutai essa voz que vem daquilo que é a parte de Allah subhanahu wa ta'ala Escutai a voz do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ele jamais falou à toa O mensageiro de Allah disse Inna hu la yadkhulul jannah Illa nafsum mu'mina Numa outra naração Inna hu la yadkhulul jannah Illa nafsum muslima Saibam que ninguém entrará no jannah Se essa pessoa não for musulmana Se essa pessoa não ter alma de crente musulmano Que Allah faça as nossas almas almas de crente Que Allah afaste qualquer situação que tira as nossas almas Mas como almas de crente Crente musulmano é aquele que é submisso a Allah Nas suas ordens Seguindo aquilo que são as recomendações Do seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Diz Esta parte é importante vocês meditarem Wa inna Allah Saibam que certamente Allah La yansuruhadad din birrajulil fajir Saibam que Allah Irá apoiar a sua religião Allah Irá apoiar esta religião Mesmo se for para usar um homem depravado Um homem fajir O homem fajir Primeiro no sagrado alcorão O termo fajir Vem Aquele que é descrente Depois vem Aquele que é pecador Fajir que será usado por Allah Para Allah subhanahu wa ta'ala Levar a sua religião Por que que Allah Irá usar um fajir Quando aqueles que se consideram musulmanos Começarem a optar por protagonismo Quando eles tentarem acorrentar o islam com os seus nomes Quando no meu nome Está lá em primeiro lugar antes do islam Quando as pessoas que são piedosas Querem tudo Eles usarem o nome Quererem acorrentar o islam com os seus nomes Allah não vai depender dessas pessoas Allah irá usar Aquelas pessoas Mesmo que são depravadas Para apoiar o nome de Allah A religião de Allah Numa outra narração A narração que foi considerada autêntica No seu Com o irmão Ou o cheque al-bani Rahmahullah O profeta Muhammad Sallallahu a'alhi wa sallam Diz Inna Allah Layansur haza din Saibam que Allah Irá apoiar esta religião Através de povos que não tem conduta Povos que não tem morais Quando vocês se sentirem donos do islam Quando vocês quererem prender o islam nas vossas mãos Quando os vossos nomes É só o que fazem As pessoas não querem apoiar o islam Porque não foram convidadas As pessoas não querem ajudar o islam Porque o meu nome não está lá Porque eu não fui chamado Porque que não sou eu a fazer Porque que é aquele a fazer E assim o islam vai ser refém de pessoas As pessoas boas Vão tentar fazer o islam como seu refém Como se islam Ninguém anda Ninguém pratica nada Se não for por ele Os muçulmanos Quando querem fazer qualquer coisa Tem que ir pedir a ele por favor Nós queremos fazer da'wah Inshallah Agora como é que vocês querem fazer da'wah Quando alguém estiver a fazer da'wah Quando alguém estiver a fazer algo para o islam E eles vão Quem é aquele ali Aquele é uma pessoa Não sei quem não Aquele não pode Aquele não vale As pessoas vão bloqueando tudo Porque ele só Não foi chamado Saibam que Allah Não irá permitir Que a sua religião Esteja refém Por mais que você seja piedoso Allah vai usar o islam Mesmo por pessoas Que não são piedosas Numa outra narração De imama tabarani Rahmahullah ta'ala O profeta muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Diz Inna Allah Saibam que Allah La yansurudina Irá ajudar Essa religião Mesmo Birajulin La ahla minhum Ou la minhum ahal Um homem que não tem Sequer uma família Muçulmana Pai dele Não é muçulmano Tio dele Não é muçulmano Ele não é Provavelmente Ele é convertido Esse será ajudado Allah irá tomar Esse enquanto Vocês estão sentados Eu e minha família Que era não sei o que Eu e minha família Que era não sei o que Allah irá usar Uma pessoa Que nem tem Nem sequer nome No islam Na sua família Família dele Provavelmente Toda é cristã Família dele Provavelmente Toda é kafir Esse mesmo Que não tem Nenhum antecedente Islâmico Allah irá usar ele Para apoiar A sua religião Allah não depende De nenhum de nós Essa já é a primeira parte Escutem o hadith Por completo O hadith Por completo Seguido na Abul Huraira Disse Estivemos presentes Junto do mensageiro De Allah Num combate Apareceu um homem Que se intitulava Ser musulmano O profeta Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Disse Ele é do fogo Do inferno As pessoas Não acreditaram No mensageiro De Allah O homem Começou a lutar Com bravura Lutou com bravura Até que ele Foi gravemente ferido As pessoas Vieram dizer Para o mensageiro De Allah Ya Rasulallah O mensageiro De Allah Arrajul Que acabou Por ser morto O profeta Sallallahu Aleyhi wa sallam Disse Ilannar Morreu para ir Para o fogo Do inferno Musulmanos Não acreditaram Ya Rasulallah Este homem Lutou com tanta Bravura Não existiu Ninguém No campo De combate Que foi Tanto empenhado Para a causa Da luta Para além dele E dizes Que ele foi Para o fogo Do inferno Os musulmanos Não acreditavam No mensageiro De Allah Enquanto Eles estavam Nessa situação Apareceu Um outro homem E disse Ah Rasulallah Ele não morreu Mas sim Está gravemente Ferido E na noite Os seus ferimentos Ele não conseguiu Suportar Sentia a vergonha De ficar sem braço Sentia a vergonha De ficar sem perna Sentia a vergonha De onde ele foi Golpeado E então Por que eu vou viver Com essa toda situação Pegou a espada dele E aí ele se suicidou E foi mencionado Para o mensageiro De Allah O que ele fez E o profeta Muhammad Disse as primeiras Palavras Que nós falamos Allahu Akbar Achado Anni Abdullahu Rasul As pessoas Se aproximaram Na mesquita Para escutar As palavras Do mensageiro De Allah Há pessoas Esses muçulmanos Coisas Apoie a sua religião, mesmo com pessoas imorais. Provavelmente você está a ser usado como imoral para fazer obras para o islam. E no fim você vai para o fogo do inferno. Quem for musulmano, diga alhamdulillah. Essa é a nossa religião, esse é o nosso dino. Esse é o nosso dino. Nosso dino é limpo. Se você tem coração limpo, seja musulmano. Se você tem coração sujo, não seja musulmano. Senão você não vai ganhar nada do que você pretende dentro do islam. Aquele que quer aprender o islam, aquele que quer ser musulmano, entrega um coração limpo para Allah. Coração sujo não serve para Allah. Que Allah nos conceda a hidayat, a taufi com compreensão. Allah nos purifica o nosso coração, faça nosso coração um coração limpo. Que sempre, não espera as pessoas darem fama, não espera nada disso. Faz por Allah. Se eles quiserem, alhamdulillah, se não quiserem se diferirem, deixa por Allah. Allah te pagou assim. Wajizakumullah khayyum. Amém. 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 Amém.